What do you usually do when it's raining? What do you usually do when it's raining? E aí, sabe responder? Paula Almeida and relax with 365 questions to find your English level. Very nice, Miss Almeida. Estamos no A1CEFR. Sabe responder isso daí? So, what do you usually do when it's raining? What do you usually do when it's raining? Lembra de repetir, pessoal. Lembra de... Está a tua resposta, hein? E deixa o teu joinha. Compartilha o vídeo, pessoal. Manda para os amigos. Te inscreve no canal. Faz o exercício depois do vídeo, pessoal. Lembra dele. Tá legal? E vamos, Nelson. What do you usually do when it's raining? What do you usually do when it's raining? Ah, here we have. What do you usually do when it's raining? Ó, usa as figuras aqui, pessoal. Usa os slides aqui pra dar uma... Uma aquecida aí nos motores, hein? So, I play lots of board games. Monopoly is my favorite one. I play lots of board games. Monopoly, quem nunca jogou Monopoly, hein? Is my favorite one. Olha aí, vários board games aqui, pessoal. Só board games aqui, pessoal. É brincadeira de nerd aqui. Board games are perfect for rainy days. War is the best. Quem nunca jogou War, né, pessoal? Olha lá. Wars, olha aqui War, né? Passou. Board games are perfect for rainy days. War is the best. Guerra, né? O jogo de guerra, conquistar os territórios e tal. Jogo dado pra atacar, é muito bacana. I usually play chess or checkers with my friends, né? Ó, chess and checkers é um pouco mais intelectual. Olha aí, checkers, aqui, ó, dominoes, chess. Olha o chess aqui, né? Então, I usually play chess and checkers with my friends, ok? Chess and checkers. Very nice. Olha o que você acha, Paulo? I play Ludo and dominoes. Olha aqui, ó. Bora ver aqui. Monopoly, Formopoly, checkers, War, Ludo and dominoes, yeah? I play Ludo and dominoes. They are my favorite ones. Olha o ones aí pra não ter que repetir o Ludo e o dominoes, né? They are my favorite ones, ok? I don't do anything. I sleep. Esse é o chato. Ô, pessoal que trabalha muito, né, pessoal? Quando tá chovendo, a pessoa dorme. I don't do anything. I sleep, yes? Ok, ó. I don't do anything. I sleep. Very good. É a bela adormecida. Very nice. Let's go. Detective game like Clue is nice. Olha aqui. Detective game like Clue is nice. Né? Jogo de detetive, pessoal. Olha aqui o Clue que deve aparecer aqui. Olha aqui, Clue. É o jogo de detetive, pessoal, né? Dá uma de Sherlock Holmes e tal. Detective game like Clue. Olha esse like aí. É o como. Como. Não é o gostar. É como, né? Tá dando um exemplo aqui, ó. Like como o Clue é bom. Clue é pista, né, pessoal? Que você vai coletando as pistas e tal. I play Scrabble a lot. Scrabble é aquele joguinho de... Ó, esse aí. Esse aí que passou. É o joguinho de fazer as palavrinhas, né? I play Scrabble a lot, ok? Ó, vai passar aqui o Scrabble. Quer ver? Ó, aqui, ó. Aí é tipo uma palavra cruzada, só que você que vai montando as palavrinhas, vai comprando as pecinhas. É muito bacana. Olha aí, ficaram várias sugestões de board games. Jogo de tabuleiro, né, pessoal? Nada de virtual aí pra quando tá chovendo. So, come on. Let's go. What do you often do when it isn't raining? Ah, agora é o oposto. Aí era when it's raining. Tá chovendo. What do you often do when it isn't raining? Ó, não tá chovendo. O dia bonito. O que tu vai fazer? What do you often do when it isn't raining? Ah, Paulo. I love to go outdoors, to be in touch with the nature. Tá filosofo agora. I love to go outdoors, to be in touch with the nature. Olha aí. I love to be outdoors, to be in touch with the nature. Olha o to be aí, pessoal. Estar, né? To be, para estar. Ah, I love to go outdoors, to be in touch with the nature. Excellent. I love to go outdoors, to be in touch with the nature. Okay. Or, I usually go camping in a safe area with no bears. Okay? I usually go camping in a safe area with no bears. Olha aí, pessoal. Quando a gente fala de outdoors, né? A gente pode fazer todas essas atividades que eu estou passando aqui. Olha aqui. Go camping with no bears. Olha aqui. Olha o bear passando lá atrás, né, pessoal? I love to go camping. Olha esse aqui. É para explorar, né? To go out, to be in touch with the nature. I play frisbee with my best friend whenever I can. Olha o frisbee aqui, pessoal. Esse jogo aqui, olha. Os bestas ficam jogando um disco um para o outro. É muito legal, pessoal. Esse aqui é só que os bestas estão indo atrás do disco voando, né? I play frisbee with my best friend whenever I can. Esse frisbee aqui, pessoal. Esse disquinho que a gente joga e vai pegando. É um jogo, o cachorro vai e pega, né? Parece em filme, né? Esse aí é o frisbee, olha. Olha os bestas pegando aqui. Very good, very good. And here. I try to play golf, but I'm terrible. Olha esse cara que joga golf aqui nesses slides, nesses gifs aqui. É muito engraçado. I try to play golf. Olha aí. Olha aí, só zerado, olha. Eita, lelê. I try to play golf, but I'm terrible. Ok? I try. I try, but I'm terrible. Ok, very nice. And here. I go to the woods to explore. Aqui, pessoal, o cara que vai explorador, olha. Woods, pessoal, é floresta, né? Forest, woods. I go to the woods to explore. Ok? É o explorador. Vai vir um macaco atrás dele, um monstro atrás dele. Pé grande atrás dele. Olha aí. I go to the woods to explore. Repeat. Olha o cara que vai pra floresta aí, pessoal, olha. I go to the woods to explore. Ah, tá fugindo. I just stay home and relax. O preguiçoso. O preguiçoso é o cara que trabalha muito, claro. I just stay home and relax. Repeat. I just stay home and relax. Very nice. Very good. Or here. I normally go kayaking. I normally go kayaking. Olha o cara no kayak aqui. Bacana, né? Os peixinhos pulando, né? I normally go kayaking. Very good. Muitos verbos não to be. Verbo to be. Embolado aqui, pessoal. É só ir vendo. Olha aí. I love to be. Olha. E, cara, é muita coisa. No relax a gente aprofunda. No inglês, afinal, a gente atarracha. E aqui você pratica junto comigo. Vê se teu inglês está nesse nível. Ou se tu tens que esperar mais um pouquinho até chegar ele, né? E faz a maratona, pessoal. Revisa aí em julho. Aproveita, aproveita. Manda bala aí, pessoal. So, here we have relax with 365 questions to find your English level. Lembra de deixar teu joguinha. Lembra de compartilhar. Manda pra galera e faz exercício, pessoal. Pega o teu resultado na hora, ok? Bye bye. See you tomorrow. Lembra que a gente tá aqui todo dia. Então, te vejo amanhã. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.